Tintin por Tintin. Histórias contadas Tintin por Tintin. Esta semana estamos muito virados para os doces com a Cristina Castro. Olá Cristina, bom dia. Bom dia. E nós começámos a semana a falar dos árabes e da origem do maçapão. Hoje vamos falar dos romanos e das rabanadas. Sim. Que é assim uma coisa que associamos muito mais ao inverno, não é? Ao Natal. Mais ao Natal, mas curiosamente as rabanadas eram uma... Fui comendo ao longo do verão, se calhar não tanto, mas é assim uma coisa mais para o frio, não? Sim, eu acho que pede mais o frio. Acho que sim. Para mim rabanadas é no Natal, porque foi sempre tradição na minha casa comer rabanadas no Natal. Mas de facto as rabanadas, se as pessoas prestarem um bocadinho de atenção, vão encontrar rabanadas pela Europa inteira. E para mim a razão disso é porque, de facto, possivelmente quem popularizou as rabanadas, que a gente hoje chama de rabanadas, não quer dizer, e nos outros países tem outros nomes, e não quer dizer que no passado tivesse esse nome, não é? Poderia possivelmente ter outro, mas de facto a primeira receita de rabanadas que eu encontrei foi no livro da Pício, que é um livro da Roma Antiga. A Pício é supostamente um... não se sabe nem muito bem se foi ele que escreveu todas as receitas ou se foram sendo escritas por várias pessoas, mas pronto, mas é chamado do livro da Pício, que de facto tem lá uma receita, que não tem nome, é uma receita de um doce, em que fala em fatias de pão embebidas em leite passadas por ovo, fritas e cobertas de mel. Era um aproveitamento também do pão mais duro, provavelmente. Pois, não sei, já não sei dizer se seria ou não, mas que é uma receita com muita, muita tradição na Europa. Nós também chamamos muito de fatias douradas, não é? Sim, fatias douradas, há quem chame fatias paridas. Curiosamente, no século XVIII, um lexólogo português, o Rafael Bluto, ele falava em rabanadas, dizia que rabanadas eram umas fatias de pão para festas, que eram comidas nas beiras, na altura do intrudo, na altura do carnaval. Hoje também encontrei alguns doces, as rabanadas, nas beiras, mas eu acho que neste momento, eu acho que a tradição é mais forte, é mais forte no Natal. Mas tão exversal, de norte a sul. Sim, com nomes diferentes, com receitas muito diferentes, então hoje em dia já há pessoas que querem fazê-las mais saudáveis, já as metem no forno, já não as fritam, nem as cozem. Portanto, a minha mãe coza as rabanadas em calda de açúcar, não as faço, e nunca comi rabanadas fritas no Natal na minha casa. Lá está, eu acho que é daqueles doces, pela sua simplicidade, também permite que as pessoas inovem e criem e façam de outra forma e que experimentem outras formas. Alguns não permitem isso, não é? Quer dizer, os doces têm aquela coisa muito científica, que é as medidas são as medidas, o peso é o peso e não... Sim, há doces que é difícil. Que não permitem fugir muito, não é? Sim, há doces que às vezes se calhar tirar uma gema já faz a diferença, mas por exemplo, eu fui encontrando ao longo das minhas viagens e desde este trabalho várias doceiras, isso é sobretudo muito difícil numa docearia conventual, e fui encontrando várias doceiras, umas que não alteram absolutamente nada, mas outras que têm vindo aos poucos a tirar 50, 100 gramas de açúcar e vendo até que ponto é que podem ir, sem perder a textura e o sabor do doce. Obrigado, Cristina. Ainda temos mais um bocadinho para falar amanhã. Até amanhã. Até amanhã. A Cristina e a Castro. Tintin por Tintin. Histórias contadas Tintin por Tintin.